Este dia queremos cantar, com grande alegria seu nome exaltar Unidos aos anjos que cantam além, é cresta no céu e na terra também A sua vontade a Deus me morou, ó Mãe do Filho, é cresta no céu e na terra também É cresta no céu e na terra também De Deus a palavra, guarda a voz, crescia em tua alma ardente Ó Mãe deste dia queremos cantar, com grande alegria seu nome exaltar Unidos aos anjos que cantam além, é cresta no céu e na terra também